Decorações Doro, 40 anos de tradição. Se você não conhece, chegou o momento. Sidney, o que vocês oferecem? Fala para o pessoal de casa. Olha, tudo em cortinas. Cortinas prontas, cortinas por encomenda, persianas verticais, persianas horizontais. Material para cortina. Quem quer confeccionar a cortina em casa, eu tenho rodinhos, eu tenho trilho, eu tenho tudo que a pessoa precisa para a cortina. Não achou, aqui tem. Sidney, tá aí. Justifica o sucesso de 40 anos. Anotem aí o novo endereço. É Rua Vilaça, 465 Centro. Decorações Doro. Venha conhecer.